Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! Investir em educação é investir no futuro, é fazer a nova política. Com Lula, criamos o ProUni e o ReUni, que ampliaram as vagas nas universidades e escolas técnicas, garantindo oportunidades para a juventude. Agora, conto contigo, para lutarmos por mais educação. Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.